Olha, Silvia, quando a gente pensa aqui, já viu de todos os tipos de absurdos, chega mais um caso, viu? Nesse aqui, um empresário da cidade de Valparaíso manteve a namorada dele em cárcere privado durante várias horas, espancou, torturou e obrigou ela a fazer um aborto, obrigando ela a tomar comprimidos, remédios e toda essa violência depois que ela contou pra ele que estava grávida, contou pro namorado que estava grávida, né? Esse covarde, achando que é dono dessa moça, dessa jovem, fez todas essas barbaridades e aí logo em seguida ela procurou a polícia, felizmente, né? Ele achou que pronto, resolvi a história, dei uma lição nela, bati, espanquei, torturei, passei medo, fiz ela abortar, mas ela procurou a polícia, fez a coisa certa, denunciou, ele já estava foragido, né? A polícia estava procurando ele já há algum tempo, até que ele foi encontrado em Santa Maria, no Distrito Federal, viu? E a gente enaltece, né? Essa reação dessa jovem de ter realmente procurado o caminho certo, que é denunciar, que é procurar a polícia, contar esse absurdo que foi feito contra ela. Você imagina uma situação dessa, Silvia? Se isso seria motivo, né? Para tamanha e extrema violência. E a polícia também falou agora sobre esse caso, né? Uma delegada que acompanha o caso ali no entorno de Brasília, que vai trazer mais detalhes. A vítima procurou a delegacia da mulher, apresentando várias lesões pelo corpo. Ela narrou que foi mantida em cárcere por cerca de quatro horas. Sofreu ameaças e injúrias, isso por parte do namorado, no momento que ela contou, confirmou a gravidez. De imediato, a delegacia da mulher instaurou o inquérito policial, representou pela prisão temporária do autor. E hoje foi dado cumprimento à ordem judicial. O suspeito está recolhido no presídio local e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Não é, Silvia? Será que vai ter uma punição severa aí para que isso sirva de exemplo para outros machões, outros covardes? Para que pensem duas vezes antes de fazer uma barbaridade dessa, né? Ô, Mônica, por que o cara se mete num relacionamento? Pensa, porque a gente tem homem que não nasceu para ter ninguém, não. Tem que ficar largado, sozinho, quietinho, em casa. Vai assistir um filme, você entendeu o que eu falei. Vai assistir filme, não arruma mulher não, você não dá conta de cuidar. Você não serve para nada, gente. Óbvio que não serve para nada, não serve para cuidar da pessoa dele mesmo, vai cuidar da mulher. Pelo amor de Deus, mulher tem que ser tratada com flores, tá bom? Não é, Mônica? Não é fazer dessa... E outra coisa mais assustadora, o fato dela ter engravidado. Você tem noção do trauma psicológico dessa menina? Com certeza, eu acho que é o mais grave de tudo, né? Físico, porque foi um aborto, e psicológico também. Ela sempre vai ter aquela coisa em relação a futuros namorados, mas tomara que ela consiga se recuperar e ter um verdadeiro amor, porque todo mundo merece isso. E é uma liberdade de escolha dela, né, Silvia? Se ela, mesmo com um rompimento aí, depois da notícia, porque tem homem que encara esse tipo de notícia da pior forma possível, mas se era um desejo dela ser mãe, levar essa gravidez adiante, né, cuidar dessa criança, zelar, né, dessa vida, era um direito dela, e ele não deu essa chance, ele não deixou essa escolha, né, não deu essa oportunidade para ela. E isso é gravíssimo. É, meu amorzinho, mas Deus sabe o que faz, né? Deus vai cuidar dessa moça.